Olha o Vitória atacando, a bola ficou tocada, passou, botou o lado, botou o Floresta, bateu, uma defesa, está vendo o Domingos, bateu o Brocou, Brocou! Gol! 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 Vitória! Jogada de videogame, só no controle, só no Totozinho, bota palmas para o goleirão Arle da equipe do Goiás, que fez uma bela defesa na jogada do Anderson Martins, uma jogada de videogame, de craque, de atacante, ela sobrou para o Leandro Domingos na praia, deu um bico na bola, mexeu para o fundo da rede, ela está lambendo, lambendo a rede do goleirão Arle da equipe do Goiás, É um empate do Vitória 2 para a equipe do Vitória 2, para a equipe do Goiás, o gol do Leandro Domingos, velado, rotulado e carimbado, Leandro Domingos, é show de bola, me abraça a galera rubro-negra, me abraça a galera rubro-negra, tira foto aí da broca do Leandro Domingos e Silva Rocha! Pode ser o gol da Sul-Americana, uma boa jogada de Anderson Martins, o jogueirão tabelou, tocou, recebeu de volta, matou no peito com elegância, na saída de Arle, ele deu uma bomba, o goleirão fez outra grande defesa com a mão, a bola sobrou na limite da grande área, Leandro Domingos visualizou o campo, o canto e botou no ponto da meta do lado direito do goleiro do Goiás, Empate o jogo, Vitória o Leandro Domingos, agora Vitória e a 2, Goiás também 2, no placar da Bruma Frech, a Bruma do Reflexe! No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava a galera, 37 minutos no segundo tempo, Leandro Domingos, categoria que Deus lhe deu, meteu no fundo e fez o gol do empate, o gol da Sul-Americana, 2 para o Vitória, 2 para o Vitória, 2 para o Vitória,